A primeira coisa que vocês já sabem é que nenhum produto que traga mal a você, ao consumidor, pode estar disponível no mercado. Mas existem alguns produtos que naturalmente têm uma característica de perigo intrínseca. Esses produtos precisam de uma coisa muito importante, da informação. A informação tem que estar disponível no produto para que você, consumidor, saiba que aquele produto é perigoso, que aquela faca vai cortar de fato, que aquela ferramenta pode te trazer algum mal caso você a use de forma incorreta. E qualquer dúvida, caso ela surja, você pode se dirigir ao fornecedor ou a qualquer órgão que vá proteger você, consumidor. Essa é a nossa dica.